Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é Vem reinar em mim Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, dito no que sou, vem reinar em mim Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir, a beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, dito no que sou Vem reinar em mim Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, dito no que sou Vem reinar em mim Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, dito no que sou Vem reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos me refletir, sobre os sons meus, tu és o Senhor, dito no que sou eu Aço! Será que tem que gravar aqui na minha vida? É! Acabou!